Boa noite a todos que estão aqui presentes, acompanhando os nossos trabalhos. Quero aqui cumprimentar nosso amigo e parceiro Albani Rocha, assessor parlamentar deputado Cironi, sempre presente acompanhando a sessão. Também nosso amigo David Lima, servidor do Saai e também morador ali do bairro Jardim Europa. E também o Clério, engenheiro da prefeitura, nosso parceiro amigo. Muito obrigado pela sua presença, Clério. Professor Gideon e também a Mariland, conselheira. Boa noite e muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando. Fernando Neves e também nosso parceiro amigo Diego Maia, TV Alamanda. Cadê o Diego? Acabei de ver o Diego por aí. Quero aqui, Diego, parabenizar você pelo trabalho que tem feito ali na transmissão do União Cacoalense, trazendo aí para nós que acompanhamos através da televisão aí, né, todas as emoções dos jogos que você vêem transmitindo. Então, quero aqui parabenizar você por esse excelente trabalho. Como eu vim dizendo, boa noite a todos. Nós estivemos aí, participando também, no domingo agora, da abertura da Taça Padres Ezequiel Ramim. Estava lá comigo o vereador Edmar Capiche, também o vice-prefeito Cássio Góes, ao qual nós estivemos ali na palavra, desejando aí sorte, né, a todos os times participantes e deixo aqui mais uma vez para cada um dos senhores que nós somos aqui defensores do esporte, no que cabe a nós, né, o que está à nossa altura. Nós estamos ali sempre apoiando vocês e dizer a todas as equipes aí, né, participantes que vençam o melhor, que vocês façam o melhor, é, nessa Taça aí, ao qual ela é muito desejada por todas as equipes participantes. E quero deixar aqui um abraço especial ao nosso parceiro amigo, Wanderlei Kinnak, que é o técnico responsável ali pelo time do Juventude aqui na linha 6. Continuando aqui as nossas falas, eu também, hoje eu vim mais para parabenizar os eventos, né, que aconteceram aqui no nosso município. Também aconteceu um evento aí, Cacoal City, né, que é Corrida de Rua, a organização, é, ou AF Sport, ou AF Sport, eu quero aqui parabenizar vereador doutor Paulo Henrique, é, houve-se muitos participantes Corrida de Rua, ao qual é um esporte, vereador Capiche, nós temos que apoiar mais também, né, nós temos, nós estamos aí tendo muitas pessoas participando, né, eles precisam fomentar mais esse esporte, que é o Corrida de Rua, e nós estamos aqui para parabenizar e dizer a vocês que nós também apoiamos, e o que vocês precisaram, o vereador Zivão Almeida está aqui para contribuir também, né, com a Corrida de Rua. Eu quero aqui parabenizar os municípios participantes, Cacoal, que foi sede, Ariquemes, Jaru, Parecis, Rolim de Moura, todos vocês estão de parabéns, de Paraná, por estarem aqui presentes. Foram mais de 300 inscritos aí, vereador Paulinho de Cinema, ao qual um evento aí grandioso ao nosso município, e eu tenho certeza que logo, logo haverá mais aí, então, quero aqui parabenizar, lá, estavam lá também a Unifacimed, também a Unimed, que são apoiadores, né, me perdoa que eu não lembro dos outros, mas o que eu vi ali, né, de momento, e deixar um parabéns especial aqui aos corredores de Parecis, Edmar Capiche, teve um corredor lá que eu não lembro o nome dele agora, mas ele fez 5 quilômetros em 16 minutos, então, está muito bem preparado, quero aqui parabenizar a equipe, e o rapaz também, que foi campeão lá de 10 quilômetros, fez em 35 minutos, estão muito bem preparados, e eu tenho certeza que o município também está muito bem representado, Parecis, fica aqui, os nossos parabéns a vocês aí, tá bom? E hoje também nós oficializamos a entrega dos maquinários para a MEC, ao qual foi um ofício nosso, que nós, aqui do nosso gabinete, nós expedimos aí ao deputado Cironi Deiró, ao qual é oriundo a emenda, e o deputado Cironi Deiró, quase aí 70 mil reais para que possam ser adquiridos aí os maquinários, ao qual irá contribuir muito na manutenção dos campos aqui da cidade, e também da zona rural. Hoje nós fizemos essa entrega a MEC, ao qual também estava presente lá o Cássio, o Cássio está aí de prefeito no momento, prefeito Adailton Furi está viajando, e o Cássio Góes estava lá conosco hoje nessa entrega, então quero aqui parabenizar o deputado Cironi Deiró, ao qual fomenta muito o esporte aqui no nosso município, e está aí mais um trabalho do senhor, é um deputado que vem aí mostrando a diferença dentro do Estado, e eu tenho certeza que a população cacoalense reconhece o trabalho do senhor. Então, quero aqui agradecer, e nós temos aí mais ofícios aí, pedido de emenda junto ao deputado Cironi, que eu tenho certeza que vão ser entregues aí para beneficiar mais ainda o nosso município. Então, quero aqui parabenizar a todos os envolvidos. E também nós estivemos presente ali no jogo do União Cacoalense, ao qual nós estamos aí na final, o nosso time aí no meu ponto de vista começou um primeiro tempo assim, não muito bom, mas no segundo tempo aí, o treinador fez ali as suas mudanças e mexeu no time, e o time virou uma outra equipe. Então, quero aqui parabenizar o União Cacoalense, né, por nos dar mais esse gostinho de vitória aí, e agora nós vamos para a final, passamos aí pela final, pela semifinal, e estamos indo à final. A série D, já estamos participando, vereador Capiche, né, então, né, inicia-se aí que conseguimos agora lutar também para participar da Copa do Brasil. E eu quero aqui fazer um pedido... Vereador Iván, só para poder contribuir com V. Exª, a final do segundo turno, tá? A final do segundo turno. Isso, isso. Mais dois jogos para ir para a final, para a grande final. Mas vai dar certo, para a final do segundo turno, isso mesmo, está até aqui. Obrigado, viu? A final do segundo turno, e eu tenho certeza que nós vamos ser campeão, e eu quero aqui dizer também, já deixar aqui um pedido muito especial, prefeito Adailton Fúria. Prefeito, nós precisamos aí das melhorias no estádio, nós precisamos, nós temos ali ainda que é necessário os banheiros, nós precisamos ali dar uma melhorada nos banheiros, os nossos torcedores merecem. O estádio Aglaí Tornelli precisa ainda continuar as reformas dele, e nós também precisamos ali da reforma total nos vestiários, tanto local, da equipe local, quanto do visitante. Então, eu espero aí, peço ao senhor, carecidamente, em nome do esporte, em nome do União Cacoalense, para que o senhor possa aí contribuir mais com a nossa equipe. Nesse sentido, é tudo que nós temos pedido aí para o senhor, em nome do União Cacoalense, o senhor tenha atendido, e eu tenho certeza que nós passando aí, vereador Capiche, por essa fase, eu tenho certeza que nós vamos chegar numa Série D do Brasileiro e também numa Copa do Brasil aí, com o estádio muito mais pronto para receber toda a nossa população. Então, fica aqui esse pedido para o senhor. E ali também, onde vai ser feito ali as novas arquibancadas, nós precisamos ali que a equipe da Obras entra lá, faça um trabalho ali, para que possa dar uns reparos para futuramente, ou colocar uma massa asfáltica, ou até mesmo ali o rejeito de massa, para que possa ser colocado ali as arquibancadas futuras, porque eu acredito no nosso União Cacoalense, e eu sei que nós vamos passar aí, ser campeão rondoniense e participar de uma Série D do Brasileiro aí. E eu tenho certeza disso, porque a equipe é nossa, ela é empolgante, e a torcida está junto aí, cobrando, e eu tenho certeza que nós vamos chegar, e União Cacoalense, e vai nos trazer mais essa alegria. Então, fica aqui, prefeito, essas cobranças ao senhor, até porque se as arquibancadas não forem aí construídas, elas vão ter que ser essas arquibancadas que são moldadas, que pode colocar, montar e desmontar, porque senão nós não conseguimos para um eventual Série D participar. Então, eu preciso aí, em nome da torcida da União Cacoalense, que o senhor faça esses reparos urgentemente ali, e dê mais essa atenção ao nosso esporte, ao nosso União Cacoalense. Essas foram as nossas cobranças de hoje, parabenizamos também, e eu tenho certeza que nós vamos aí evoluindo muito. Aproveitar, David, que você está aqui presente, nós cobramos ali do secretário de obra, o senhor Paulo Pimentel, o quanto antes o reparo de tapa-buraco lá no seu bairro, Jardim Europa, e ele falou para mim que logo, logo está entrando lá com a equipe para dar continuidade nos trabalhos, está bom? Leva um abraço lá para os moradores do Jardim Europa. Cacoal, muito obrigado. Hoje foram essas nossas falas, e que Deus abençoe as semanas de vocês e a nossa também. Muito obrigado.